Música Espera Marcos Não vai subir Vamos Bruno, é pra cá carado Não vai, nossa não, nossa que merda Vai subir, é 4 por hora Ih, não vai subir Jackson Tá patinando, tá patinando 1, 0 Não, ele tá descendo já O meu é mais lento ainda Eu não tá subindo O meu já não subiu Quem é esse soldo aqui velho Vou pegar esse aqui Ah meu Deus Tá aí, o cara vira louco Vamos lá Jackson, não sobe essa porra Vem dar cura eu aí O Bruno tá subindo aí em cima O cara dele é forte O Bruno, espera nós aí em cima Tô tentando subir aqui, tá bem lentão O meu também tá bem lentão velho Tá 4 por hora Eu tô a 5 por hora O meu tá 6 O cara é bom meu, o cara é uma merda 4 por hora O Jackson viu meu carinho Que bom ali né Quando estiverem Rampa Eu vou estar Achou que eu tava brincando? Não, 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 não É uma ponte É uma rampa Pronto, tô aqui em cima Espera nós aí Bruno Tô esperando Passei a ponte Agora vai esperar aqui É tetra Chegou Eu tô fora É uma hilera que eu não sei Queita porra Ô Bruno Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso tocar Eu acredito que eu posso tocar o céu Cordinho Queita porra Queita porra É Jackson Nunca mais nós não caímos velho Jackson Ô Bruno, olha o meu carinho Que bom Eu Nossa que bosta Vamo lá Bruno Vamo lá Vamo tentar subir Aí ó Já melhorou Tá 18 por hora É, tá 21 20 O meu tá 40 agora Poder Eu quero parar pro Bruno É Mentira Sai daqui Eu vou chocar a água pra tu ir mais lento Isso já se foi a minha porta né Já tá me furando seu rosto Ô velho Eu tenho que passar pela sábua aqui com o caro hein Sim É fácil Deixa vocês passar porque É trifácil É muito fácil É muito fácil É Pronto Pronto Uhul Tem que Tem que Tem que Vale pro chão Deixa eu descer aqui pra pegar o povo e ir mais velocidade né Porque É Ó assim pra subir essa cor Aí ó Boa carência Minha 43 Nossa É o cara vindo mano Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso tocar o céu Aqui Vamo derubar esse cara Mas me espera aí né velho Eu tô derrubando o cara Eu não tô nem aí Atrás de ti Marcos Eu vi Eu não sou sério Oh喔 louco hein Vocês tão me esperando ou vocês tão indo? Tô me esperando Tô indicando o cara aqui Estou ido Iya Beleza eu tô subindo Eee não caiu não caiu ai tá voando mesmo tá voando mesmo não eu caí velho o cara ta voando nossa aô que merda eu não entendi voando o cara saiu voando isso que delicia já morri aqui quase não 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 explora de meu veiculo seu viadão o 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